Olha, a plataforma Não Me Perturbe fechou 2022 com 11 milhões de números de telefones cadastrados em operação desde julho de 2019. Repórter João Vitor Rocha traz as informações. É aquela possibilidade das pessoas se cadastrarem para não receberem mais números de telemarketing, por exemplo, não é, João? Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. A todos que acompanham a Jovem Pan nesta terça-feira. Exatamente, Tiago. Aquela plataforma que bloqueia aquelas ligações de telemarketing tão inconvenientes e que atrapalham tanto o nosso dia a dia. Esse número total de 11 milhões de números cadastrados é o que terminou o ano de 2022. Durante todo o ano de 2022, a gente teve mais de 1 milhão 450 mil novos cadastros. Então, cresceu bastante, cresceu quase 10% o número de cadastros apenas no ano de 2022 em relação ao ano de 2021. Porém, esse número de 11 milhões de números cadastrados ainda representa apenas 3,8% do número total de linhas de telefonia fixa e móvel, ou seja, os telefones que nós temos em casa e também os celulares. No total, o número de telefonia móvel e fixa aqui no Brasil são mais de 288 milhões de linhas. Então, esse número representa apenas 3,8% do total de linhas que a gente tem aqui no Brasil. Como você bem falou, Tiago, essa plataforma, não me perturbe, ela bloqueia as chamadas de telemarketing das empresas de telecomunicação e também as propostas dos bancos de crédito consignado. Porém, ela não bloqueia ainda, não está no seu escopo de bloqueio, outras propostas, outras ligações de telemarketing, como, por exemplo, das empresas varejistas ou propostas para contratação de plano de saúde, plano de vida, outras propostas desse gênero. O estado aqui de São Paulo é o que tem o maior número de cadastros de longe. Desses 11 milhões, São Paulo tem mais de 5 milhões de cadastros, ou seja, quase a metade dos números vem só aqui bloqueado no estado de São Paulo. Para as pessoas interessadas em fazerem o seu cadastro para não receber mais essas ligações, é só entrar em contato com o PROCON do seu estado ou entrar no site www.nameperturbe.com.br e colocar lá o seu número e fazer o seu cadastro. Em 30 dias, você vai estar livre dessas ligações tão inconvenientes de telemarketing, viu, Tiago?